Então, a comissão, ela norteia os seus trabalhos na Lei Arouca, que nós já comentamos, que é uma lei de 2008, que trata da experimentação animal. Então, todo pesquisador que tem a intenção de desenvolver projetos de pesquisa ou mesmo aulas práticas, tem que submeter o projeto que consta de um formulário, onde ele vai informar todo e qualquer procedimento que vai ser realizado com os animais, o número e os protocolos, o número de animais e os protocolos que serão utilizados. Então, a comissão avalia individualmente cada projeto e, nas reuniões que eram de ordem mensais, esses projetos são expostos aos demais membros e todos os membros, então, podem opinar no parecer que foi feito anteriormente. E esse parecer poderá ser aprovado ou sofrer restrições, que vão voltar para o pesquisador para que readecuie seu projeto, ou mesmo poderá ser reprovado.